Tu és minha vida Compus uma canção de amor para ti Ontem de manhã Busquei a melodia em teu corpo o meu amor És meu talismã Você o começo é a chegar, deixe-me a poesia Que eu sou teu escritor Eis o retrato de uma vida não vivi Que eu queria ter Por mais que o tempo passe e as coisas mudam Sempre eu vou te amar Você me dá inspiração, meu amor Para sempre eu vou cantar É só das maras no ar Eis a natureza É só o híbrido Tu és poesia Tu és minha vida Eis só das maras no ar Eis a natureza Em som, em grito, tu és poesia Tu és georia Meu amor, tu já és para mim Minha primeira dama Meu sorriso é tão lindo É tão lindo Que me acende a chama Você é luz na escuridão E eu te amo tanto Quando eu estou contigo eu me sinto mais feliz Eu me sinto mais feliz Você é meu fruto prevalente, bem És meu chão, és minha raiz Um dia sem te ver Ai meu bem Parece ser um mês Tu és luna, és estrela És o arrastro da minha vida És a mulher que eu escolhi Entre todas Tu és a marquina És sol, és mar, és luar És a natureza És sol, és lido És poesia Tu és georia És sol, és mar, és luar Eu, porเล Eu, por le Tens Tu és ver